Agora sobre o estado de São Paulo, que tem aproximadamente metade do número de agentes penitenciários que seria necessário para supervisionar os detentos do estado todo. Isso é o que mostra a avaliação de dados coletados entre novembro de 2016 e janeiro agora de 2017 do portal Transparência e da Secretaria de Administração Penitenciária. A Organização das Nações Unidas e o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estimam que a proporção ideal seria de um agente penitenciário para cada cinco presos. Mas a análise da última folha de pagamentos dos servidores públicos de São Paulo, disponibilizada para a consulta no portal da Transparência, mostra que havia 23.383 agentes para cuidar de 224.491 detentos, ou seja, um agente para cuidar de 9,6 presos, o que revela uma sobrecarga de trabalho e um déficit de 48% do efetivo. O portal de notícia G1 ouviu agentes penitenciários que garantem que a proporção de número de presos para cada agente é ainda maior. Segundo eles, no Centro de Progressão Penitenciária do Butantã, na zona oeste da capital paulista, há um pavilhão onde duas funcionárias vigiam mil detentas. Ainda segundo os agentes, no Centro de Detenção Provisória do Belém, na zona leste, cerca de 10 agentes tomam conta, em média, de 2.500 detentos.